Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Deathslinger Vídeo com webcam diferenciado, tá bom? E trouxe o Deathslinger que vocês, tipo, tem pedido muito pra eu trazer ele e eu nunca mais trouxe Então eu decidi trazer ele aí com uma build bem diferenciada, mano E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu falei pra vocês agora, diferenciada demais De buildzinha, que eu nunca testei com ele, testei pela primeira vez agora E funcionou muito bem, o vídeo foi muito bom, vocês vão gostar muito, ela funcionou muito bem E essa build consiste no... Fortive Chasing, que vou resolver pra vocês esse perkzinho Basicamente, quando eu engancho a obsessão, eu ganho uma stack A cada stack que eu ganho, diminui 4 metros do meu raio de terror Tá legal? Então é pra eu ficar com o raio de terror muito mais baixo E... quando alguém, tipo, vamos supor, enganchar a obsessão Quando alguém salva a obsessão, essa pessoa que salvou vira a obsessão, tá ligado? E sempre em quem salvou, pra conseguir 4 stacks Mas caso a obsessão morra, o perk para de funcionar Então tem que evitar da obsessão morrer, tá ligado? Mas quando funciona, é GG, mano Eu vou aqui com uma interabuse, que também pra diminuir o meu raio de terror, tá bom? Ele diminuiu em 8 metros Quando eu tô fora de chase, e quando eu tô em chase, ele aumenta 8 metros Mas quando eu tô em chase, não faz diferença se eu tá com o raio de terror baixo ou alto, na real É... mas é muito bom, tá bom? Esse perk é em comba, com furtivo e chase, e meu raio de terror fica praticamente zero, tá ligado? É muito bom, velho Aqui eu vou com o Shadowborn, que só pra aumentar meu campo de visão Eu acerto melhor os tiros com esse perk Funciona muito bem pra mim, então eu tô usando ele aí só pra aumentar o campo de visão O FOV mesmo, fechou? E aqui eu vou com o Tinkerer Pra... quando o gerador chega em 70% É... eu fico sem raio de terror Por 16 segundos E... notifica na minha tela qual gerador que é, que tá quase acabando Então é pra pegar os caras de surpresa mesmo, tá ligado? Aqui eu vou com o Iridescent Coin Que... basicamente é pra... Quando eu acerto um cara De... longeão, tipo, a pelo menos 15 metros Se eu tiver 15 metros dele, acertar o tiro nele Quando ele fica exposto Então quando eu chegar... quando eu puxar ele até mim e dar um hit, ele vai cair numa só Então é muito bom, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, fechou? Aqui eu vou com o Gold Creek Whiskey Que faz muita parte dessa build Basicamente quando eu tô mirando Quando eu tô mirando com a arminha dele, meu raio de terror diminui Eu tô usando ele justamente pra isso, tá ligado? É muito bom Quando eu tô mirando eu ando um pouquinho mais lento também Mas em compensação eu fico com raio de terror menor Então imagina É quase zero raio de terror Os caras não... simplesmente não me ouvem É muito bom, velho Pra primeira partida eu vou botar aqui o Dust Nuzi Tá bom? Que basicamente é pra eu cair no mapinha dele É... tentar acertar os tirão à distância Pra você ver como é que funciona, como é que ele se comporta No mapa abertão É... sem raio de terror, tá? Vamos ver como é que... é... como é que se sai Acho que vai ser bom, mano Acho que funciona bem E pra segunda partida eu vou com o Shattered Glass Pra poder botar no mapa Leris Tá bom? Que basicamente é um mapa fechado Na primeira eu vou ir com o mapa aberto Na segunda eu vou com o mapa fechado Pra ver em qual mapa a build se encaixa melhor Eu acho que se encaixa melhor no mapa fechado Mas vamos no mapa aberto pra ver como é que vai se sair Fechou, mano? Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Bom, eu já vou correr pra cá Porque geralmente os survival nascem pra cá Tá bom? Ah, já nasceram aqui mesmo, perfeito Talvez ele não ouça eu chegando Só agora porque eu tô muito perto mesmo Mas eu consegui chegar ao ponto de conseguir Nossa, esse tiro passou por muito pouco Ele tem sprint burst Ele vai querer vir tacar Eu vou dar o tirão nele Tentar dar a volta por aqui Aqui eu consigo Vou tentar Não, não consegui Eu poderia simplesmente não bigulhar Ele vai pular Pulou, nice Não bigulhar e deixar ele com hit Porque se você deixar a barriga carregar até o final Você toma um stun Mas o survival toma um hit Ok, a mina querendo pagar de moita, né, velho Desesperado, desesperado O Deathlink era desesperador, mano Você tá doido, velho Bom, só bora Eu não achei a obsessão Eu vou deixar essa mina aqui Não, eu vou pegar ela Porque tem um gancho logo aqui E vou atrás daquela outra mega ali Ela vai tá correndo aqui na minha esquerda Eu vou fingir que eu não sei Eu fingir que eu não sei, velho Mas ela tá aqui Dá volta aqui, nice Ela obsessão também não é Logo quando eu quero obsessão Nunca aparece, né, linda Talvez pega Não, não pegou, droga É complicado de longe assim É bem complicado de conseguir dar o tiro Mas dá pra fazer, mano É, daqui ela tá muito longe Eu não vou nem ela Porque também é uma obsessão E não vale a pena Essa mina foi que acabou de sair do gancho, né Ou não Vou pegar ela então Vou deixar ela no chão Só pra, né Deixar os caras acharem que eu sou um tunelador Ficarem com raiva de mim E quando você desperta raiva no survival O cara começa a trollar, entendeu, velho Ok, ela já soou correndo pra lá Com o sprint bust dela Ela trollou Porque aqui ela tá morta Simplesmente morta Não dá além do que morta Só bora E a obsessão Era a obsessão Exatamente a obsessão que eu queria O Jake já tá rilando aquela magzinha ali Não tem problema Pra mim tanto faz Ele rilar ou não É, mas era óbvio que ele ia rilar Bom, ok Agora eles vão querer tancar Talvez ela esteja com o soulguard Então eu não vou arriscar Vou só enganchar ela mesmo Vou bater nela Ela tá com o soulguard Não, ela caiu Ela simplesmente Quis tancar o hitfoots Tá, o Jake não sabe o que eu vi Beleza Tacar o retirão nele Perfeito Só bora Bom, agora calma, né Os caras tão trolando demais, velho Tão me entregando a partida, velho Eu tô tentando ir com calma aqui Mas os caras tão Tão colaborando aqui, velho Ok Beleza Agora eles vão rilar a mina ali do chão Tem que ter ninguém machucado Então o meu Adon Rosa não vai adiantar Pera, a mina ainda tá no chão, né Tá Bom, é a segunda nela então Vou enganchar Ela quis se matar, né Não entendi por que ela fez isso Mas ela quis, né Se ela quis Beleza Vou enganchar ela aqui Agora vão tá salvando o Jake Não, eles vão tá por aqui Onde é que eles estão, mano? Ah, tem um cara aqui, ó Será que eu consigo? Pera aí Nice Ué, não tacou a pilot? A lenda, velho Tá, vou deixar ela salvar ali então Vou enganchar ela no mesmo gancho Salva aí Ué, não quis salvar Eita, pembo Ok Dead heart Dead heart A lenda, velho Bom, a outra se matando no gancho Desistiu da vida dela, velho Não quis saber, mano Falou Fight Fight, mano Bom, salvar ali o Jake Meu Deus do céu Ok, mano Essa aqui é a segunda A primeira dela, a primeira dela Ok Primeira enganchadinha nela Eles vão tá ali se rilando Talvez Pegar ele aqui Nossa Foi por muito pouco Ia dar bom, velho Ia dar bom demais, mano Vem cá, caladinha Que a nós não é bobo Os caras nem veem que eu tô do lado Tipo, ela tá correndo ali Como se eu nem tivesse ali perto Então o vídeo tá dando super certo, velho Você tá doido? Bom, agora eu vou nela Porque ela permanece na obsessão Nossa Não pegou A outra também se matou, velho Existiram da vida Beleza, amiguinho Aí ela deu um molinho Vamos embora então, mano É, a build até que deu certo Só que os caras, sei lá Eles... Sei lá se eles odeiam o Deathslinger Eles não conseguiram me enfrentar Eles não conseguiram fazer nenhuma chase Então a partida ficou super simples de vencer, tá ligado? Até os caras se mataram Porque eles desistiram Viram que deu bosta Muita enganchada Pra nenhum gerador, tá ligado? Então... Não sei onde o Jake tá não Da real, velho Será que ele vai salvar a mina? Aquela jogada do buraquinho foi linda Foi engraçado Aí ele tá pra cá Aí ele veio pra cá Eu vi que ele tava vindo salvar ela Daí ele depois desistiu Bom, eu vim por aqui então Ver se eu pego ele por aqui por trás Ou ele viu que eu dei a volta Ele não sabe que eu tô aqui, né? Exatamente Os caras não ouvem eu chegando Ainda mais que eu tô com Dois stacks do Furtive Chase Junto com o Mantra Builds Não tem como o cara saber Que eu tô chegando, mano Não tem como, de verdade, velho Ele ouve um coração bem baixinho Tá ligado? E aí pegamos ele de surpresa Deve ter tomado um cagaço GGzão Essa partida, mano Você tá doido, meu irmão Toma E a gente fundou aqui do lado ainda Agora sim GG, velho Ok, bora lá Bora lá Bora lá, velho Larry's Memory Vamos ver como é que vai sair Essa build no mapa fechado Eu acho que vai ser muito bom Vai ser uma gameplay Meio diferente Porém Talvez funcione até melhor Essa build aqui E daí eu botei Em vez de aquele addon Que tu pegar a distância E tu derruba um só Eu botei o de recarregar Mais rápido Porque, né? Num mapa muito Muito fechado Não faz sentido ter aquele addon Porque eu não vou pegar Ninguém a distância Muito raramente, tá ligado? Bom, eu já vou pegar um hitzinho aqui nela Não vou ficar nela na real Eu vou sair dela Eu vou vir pra cá Porque eu tenho uma mega aqui Eu tenho uma mega aqui Exatamente Exatamente Não vou nem gastar meu tiro ainda Eu sempre procuro gastar meu tiro no segundo Quando o cara já tá machucado, tá ligado? Ah, aqui não pega não Alguém já me pegou por aqui Pra mim era hack, então Então eu rumo lá Talvez a gente consiga E aí, conseguimos já Perfeito Só bora, amiguinha Nice demais Ela não era obsessão Triste, porém, né? A vida, a vida tem dessa A vida tem dessa Só bora Só bora Já vamos pegar o primeiro ganchinho aqui A gente não tem barbecue Não vamos ter a locação dos caras Porém, eu já ouviu alguém correndo aqui Exatamente Eu vou dar o hitzão Não é obsessão ainda É impressionante, né? Quando eu tô de save the best Todo mundo é obsessão Tem quatro obsessões na partida Quando o cara acha obsessão Eu não acho, velho É impressionante, velho É muito azar Mas ok, não tem problema Uma hora a gente acha ela, tá ligado? Já consegui pegar ela aqui bem rapidinho Tá vendo por que eu uso o tiro depois De dar o primeiro hit Por isso Eu derrubo o cara muito mais rápido, velho Caramba, não tem um gancho, velho Pertinho, assim Já tinha um cara ali correndo Eu vou passar pela parte aqui mesmo Eu acho que eu consigo enganchar ele Eu não sei agora, na real My god Ok Estão acabando o geradorzinho aqui Exatamente Já tá chegando aqui Pegando o cara de surpresa Não Mata daí Ok Opa, opa Opa Talvez eu consiga puxar ela por aqui Hum, não deu tempo, droga Ok Não é problema Conseguimos já Birgulhar ela aqui Chegamos antes dela conseguir sair De muito perto, tá ligado? Então isso foi muito bom Chegamos sem raio de terror, tá ligado? Então a gente conseguiu praticamente Um hit free nela, aquela parte ali é bem unsafe Hello Eu vou nela Que ela quis tancar hit pra ele Certíssima Achei que eu tinha ativado meu tinker de novo Você tá doido, mano Você tá doido Ok Ela é a obsessão, né? Perfeito É você mesmo que eu quero, amiguinha Bora Dead hard, ok Triste Pena que eu já gastei meu tiro lá na mag Beleza Feitada É só fingir igual pra lá e voltar rapidão O cara não vai ter esse reflexo tão rápido, tá ligado? Então É nice demais Agora eu consegui um primeiro O Hulkzinho na obsessão Perfeito Agora eu vou botar ela aqui Tentando chutar aquele gerador Não sei se eles vão conseguir acabar Tomara que não Tomara que não, meu irmão Não acabem o gerador Obrigado Nossa senhora Ok Conseguimos chutar de novo Você tá doido, véi? Ok Já vi duas pessoas aqui Tinha que ela ativou Mas aí é a vida, né? Ok Ela não me viu Eu vou tentar pegar esse cara aqui Uh Nossa senhora Eu não acredito, véi Eu não vi qual gerador que tá quase acabando com o xícara Pra ser sincero, véi Você tá da pela por aqui? Talvez eu pegue aqui Talvez, talvez Uh Nice Participar, caralho Só bora, véi Linda play, mano Beleza? Ele veio traçando a lanterna Só que eu tava recarregando Desceu no basement, amiguinho E aqui ele sentou, né? Deu um dead hard pro basement Que eu nunca... Dificilmente eu vou bater antes, né? Eu sempre espero dead hard Ele foi dead hard rapidão pro basement Na lenda Bom Agora vamos dois pro basement, então, véi O cara deu mole, mano Ele achou que eu ia sair pegando ela Ah, lenda Esse cara de lanterna, viu? Parece até eu Fazendo essas caquinhas Indo somar a lanterna machucada E foi, disse, bom Ó O cara salvou a obsessão no gancho Daí ele virou obsessão Agora eu tenho que focar aí nele, tá ligado? Primeiro dela também Eu não vou camperar aqui nunca Jamais vou ficar aqui perto Eu vou tentar achar a obsessão, mano O cara que não foi salvou agora O cara que salvou Vamos ver Pera Tô vendo alguma coisa? Não, acho que eu tô vendo os caras lá no basement mesmo O complicado é que eu sei que eles vão estar tudo lá, tá vendo? Já desceram, já foi bem rápido Você tá doido Foi muito rápido, meu irmão Eu não vou nele É, todo mundo foi pro gancho, né? Alguma hora aqui Então eu vou deixar a menina no chão mesmo Ela usou o Dead Hard Vou puxar ela com um tirinho Nice, perfeito Todo mundo aqui que eu derrubei Tava no gancho, velho, há pouco tempo Então Qualquer um pode ter DS Se bem que se o cara usar DS Se troca a obsessão Mas não vai fazer muita diferença Eu vou pegar ele então É, usou o DSzão Já sabia Qualquer um que eu fosse pegar Teria DS Caso os três estivessem usando o DS, né, velho? Vou botar aqui pro gerador então Puxar ele, perfeito Será que eu consigo? Ai, vem, amiguinho Ah, deu tempo Nossa Que nice, velho Ele já morre no gancho Eu não vou matar ele Só vou descer no chão Pagar um tempinho Consegui um protesterador aqui Você tá doido, velho? Só bora, mano O outro correu pra cá que eu vi Agora pra onde ele foi exatamente? Exatamente Eu peguei ele de muito longe Talvez se eu tivesse com o Adão Derrubar ele no hit só Mas ele já tava machucado então Não fez muita diferença, mano Bom, vamos ficar por aqui Vou deixar ele no chão Eu sei que tá todo mundo por aqui em volta Na real A gente chega aqui na Na espreitinha, tá ligado, velho? Não voltaram pro gerador ali do meio Eles tão querendo se relar agora Porque Deathsling é realmente Se tu ficar machucado É um prejuízo do caralho, mano Esse killer é muito chato de enfrentar, velho É muito complicado Ainda mais se o cara tiver uma mira boa O cara tem uma mira boa Com esse bicho é GG, mano Não tem como Todo mundo se relandinha Deve estar os três juntos Só que eu não sei aonde Não faço ideia aonde, mano Vou ficar andando por aqui Ver se eu acho ele, mano Ah, achei Ó, tá vendo? Ela ficou ali Porque ela não me viu E ela não me ouviria Porque meu rastrola tá muito baixo E tem como ficar muito mais Ela virou obsessão É exatamente ela que eu quero Perfeito Vamos recarregar Vamos enganchar ela Ela não morre no gancho Eu vi a cabecinha dela aqui Eu sabia que ela campearia a pallet Era bem óbvio, mano Ok Vou fazer o gol pra cá Pra conseguir a pallet Não Ok Parecia que tinha alguém Correndo ali perto Achei que ele ia estar na pallet Mas não Bom, agora vamos conseguir Mais um stack do Forti V Chasing Ela não morre Certeza que não Yep Agora vou lá pro meio Porque eles vão querer Fazer aquele girador lá É muito óbvio isso Exatamente Daí eu não preciso nem Usar meu monitor abuso A meu favor Eu só chego no tirinho aqui Ó, mirando já Nossa Como é que ele sabia Que eu tava chegando, véi Como ele sabia, mano? Eu acho que ele Presumiu, tipo Falou, pô Pô, ele tem tinkerer Ele vai vir aqui Esse pipo O cara saiu vazado Que sorte, mano Ok, salvar a mina Tá vendo? O cara salvou a mina Virou obsessão agora E o cara que virou obsessão Acho que ele não morre no gancho Então tamo safe, véi Não prestei muita atenção Em quem morre no gancho Na real, agora Ha! Ele não me ouviu chegando Porque meu resto do rosto Tá muito baixo, véi Cara, funciona mesmo Funciona muito melhor Em mapa fechado Do que em mapa aberto Sabia? Nice demais Só bora, véi Beleza Acabou o geradorzinho lá Não tem problema na real Três geradores Um monte de enganchada Ele já morre É a downzinha É a killzinha dele Agora a partida Vai ficar muito tensa pra eles Porque eu tirei ele da partida Tá ligado? Então vai complicar a vida Vai complicar a vida, mano Só bora Se eu for mirando É aí que eles não vão saber Que eu tô chegando mesmo Ah, eles estão lá Eles estão lá Eles estão lá Tenta voar lá Tenta voar lá, meu irmão Ô meu Deus Estou mexendo muito gênio Ainda bem que eu consegui Ah, tá muito longe o gerador Não vou chegar nem ferrando Ah, nossa Quando a hora que eu cheguei Eles acabaram Não acredito, véi Não acredito Bom, eu vou vir por aqui Pra eles perderem a visão de mim Como meu rastro tá baixo É igual o jumpscare a mais Tá ligado? Sai da visão, véi Droga Eu achei que ela é pela direita Ela virou na esquerda Que droga, mano Foi quase A gente mirou certinho Só que ela desviou Passa pra aqui Eu sabia que ela ia fazer isso Nice Perfeito Ela se travou inteira Ela vai querer voltar Talvez Não É ela que ela tá morta Eu não tenho o que ela fazer Nice, amiguinha É a obsessão Ela não morre no gancho Vão pegar a terceira stack Vão ficar com quase zero Raiz de terror Cê tá doido, mano Só bora, véi Beleza Ela não morre Porque se o cara morrer Eu perco todas as stacks Isso é meio triste Desse por causa disso Porém é só não matar o cara Se eu cair e não matar ele Agora a mega Eu não posso matar De jeito nenhum Eu tô vindo, eu tô vindo Calma, vamos mirando Vamos mirando O cara achei que aqui Tinha saída, droga Eu ouvi a Nia Ela se matou Não acredito que ela se matou, véi Ah, não, mano A build ainda funciona Mas com o Fortivity A gente fica melhor Ela se matou Que droga, véi Ah, ok, mano Os caras se matam Contra a Deathlink Não tem como Eu gravo com esse killer Geralmente tem alguém se matando Ele não aguenta Enfrentar esse killer Ele não gosta As pessoas odeiam Inclusive eu Mas eu não me mato até, não Ok, o cara acabando O gerador lá Mas eu já tô com essa mina aqui Então eu não faço o T-Day lá Vai faltar um ainda A dor é morte Tamo safe do safe Não consegui, irmão A gente vai conseguir Relaxa que aqui É bem easy De conseguir pegar, na real Iepo Exatamente Deathinho gosta demais Aqui o certo contra ele É você simplesmente Taca palit Fode-se, tá ligado Taca palit E dane-se, véi Tipo, não tem o que tu fazer aqui Se o cara souber O que fazer aqui Não tem como Tu pode ser o melhor player do mundo Só com o Dead Hard Que tu foge Mas daí Uma vez só que tu foge Depois é GG, tá ligado Bom, o cara acabou o gerador aqui Ativou o meu Tinker Ele acabou aqui Ele vai tá por aqui Vão ver Ela também já morria Suave Ok, a gente conseguiu Suavir, mano Na real Agora É só procurar hatch mesmo Mas talvez ela ache Na real é bom Achei Eu ia falar Na real é bom ela achar Porque esse mapa é horrível Pra patrolear a porta Ok, né Eu ia falar Pra patrolear a porta Que trabalhinho do caralho Mas é isso Deu muito certo a build Foi bem legal essa partida Você tá doido, véi Deu muito bom mesmo Pernambu2 Pernambu2 Os caras se matam, né? Então é difícil pegar uma partida Que os caras jogam na moralzinha mesmo, é complicado Mas deu, foi uma excelente partida A proposta foi concluída Gostei muito e espero De verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom, mano? Obrigado A quem acompanhou, fala nos comentários se vocês gostaram De videozinho com a Bicam, é que é bem diferente, né? Então, se vocês quiserem mais, é só falar nos comentários Fechou o vídeo diferente, fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal, se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço Eu vejo você no próximo vídeo Eu vejo você no próximo vídeo E aí